Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cabra Games Brasil Tô trazendo novamente Duelo dos Escritos 2021, vamos continuar nosso campeonato rapaziada Só lembrando aquele Ultra Mega Super Escrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Se não é inscrito, se inscreve, seja membro do canal pra dar aquela força rapaziada E vamos para o sétimo jogo desse Duelo dos Escritos Vamos que vamos aqui apresentar os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar com o time do escrito Danilo Rodrigues O nome desse time aqui é os espartanos E ele vem com Zagomel no gol, Budo, Nobile e Jebo na defesa No meio de campo ele tem Edgar, Jorge, Gattuso e Ronijo E no ataque, Someoka, Hiroto e Fubuki Então esse aqui é o time do escrito Danilo Rodrigues O nome desse time aqui é os espartanos E vamos jogar contra o time do escrito Rodrigo Bertunes E o nome desse time aqui é Marionete Sombrias E ele vem com Hilldown no gol, Montanha, Teres e Kazemaru na defesa Fidel, Enduqueno, Fubuki e Afrodin no meio de campo Namikawa, Shu e Hakuryu no ataque Então esse aqui é o time do escrito Rodrigo Bertunes O nome desse time aqui é Marionete Sombrias Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Sem mais de longa, vamos que vamos, tudo aleatório Como sempre aqui, lembrando que a regra de Se o adversário carregar o chute A gente tem que deixar chutar, tá ativa E boa sorte aos dois times e começa Vamos que vamos, rapaziada Pra que vocês estão torcendo? Hashtag os espartanos do Danilo Rodrigues Ou hashtag Marionete Sombria do Rodrigo Bertunes Vamos que vamos E começa a partida Fubuki já toca a bola A bola já vai chegando na defesa A gente já toca pro George George pra Budu Ediga recebeu a bola Que já toca a bola lá no meio de campo A bola chega no meio de campo Eu vou fazendo a bola rolar pro Roninjo Roninjo toca pro George George toca a bola pro Ediga Ediga não tem Sua risada espachuta Vamos de Somioka Somioka é desarmado pro Kazemaru Fubuki vem pro contra-ataque Já tem que colocar a bola no meio pro Namikawa Mas a gente tem Nossa defesa aqui que tá bem armada Mas é desarmado pela Frodi A bola gira lá pro outro lado Fuuu Hirotinho toca a bola É desarmado pro Fubuki Snow Angel Fubuki já rouba a bola Já tenta armar o contra-ataque Manda a bola lá na frente pro Hakuriu Hakuriu já volta o jogo aqui Para Fidel Que tenta passar pro Roninjo Com seu ilimpo Harmony Fidio passa a bola Mas nossa defesa tá atenta Nossa defesa tá atenta aqui Zagomeu recebe a bola Já manda a bola lá na frente Fubuki vai receber a bola Mas é desarmado por Endokeno O jogo tá bem equilibrado Namikawa toca a bola pro Chuchu Vai ser desarmado Barbaro no Tete Hiroto recebe a bola Agora é a vez do contra-ataque A gente vamos pelo meio de campo Deixando todo mundo pra trás Segura Ah Quando eu fui chutar Velho Caramba Quando eu fui chutar O Teres ali Roubou a bola da gente Velho Na defesa Chuca a bola Ele não começou o chute Então a gente pode pegar a bola George com a bola Vamos carregar Ele não tem chute Rapaz O goleiro defendeu Nem deu rebote Boa Vai chutar não Namikawa E o jogo tá equilibradíssimo Oito minutos Zero a zero E a gente já recebe a bola Novamente Hiroto recebe a bola Toca lá do outro lado Na bola não chega Hakuryu vem pro contra-ataque Sou meu que rouba a bola Do Hakuryu Já toca a bola pro Hiroto Hiroto já faz a bola Gira lá Pro Roninjo Roninjo toca pro Fubuki Que é desarmado Nossa O meio de campo aqui Tá truncado Caramba Velho Olha isso Snow Angel Fubuki Tá no meio de campo Com a bola E a gente Vamos tentar Desarmar esse cara Ele tá sem TP Pra chutar Então por enquanto Ele tá tranquilo Aqui Zagomel A bola vai chegar No meio de campo Pra quem Pra ninguém Velho Porque o Endokena ali Roubou a bola de novo Tá gente Que jogo 13 Jogo tá difícil Aqui no meio de campo Medo de campo Aqui dessa partida Tá complicado A gente tá tenta roubar A bola do Endokena ali Mas ele também tá sem TP Então tá tranquilo Hiroto Recebe a bola No meio de campo E já partindo Pro contra-ataque Ninguém Vamos chutar Boa Queda Celestial Vou mandar Queda Celestial Direto pro goleiro Velho Mão solitárias E defende E já manda a bola Lá na frente Pro Shu Shu é desarmado Pelo George George já toca Pro Hiroto Hiroto é desarmado Pro Teres A bola já chega De novo No Shu Caramba velho Não deixa Ah é Boa Zagomel Velho Por enquanto Os caras Tá vindo pro ataque Mas tá tranquilo Fubuki recebe A nossa vez De partir pro contra-ataque Vamos Fubuki Ai caramba Vai passar Que louco Pegou nossa zaga Desprevenida Ai Vai alguém nele Ele vai chutar O Tufão E lá vem o Tufão Com força total Vamos Zagomel Vamos segurar o chute Alta voltagem E o Zagomel defende Com a sua técnica especial Alta voltagem A bola já sobra ali Pro Hiroto Hiroto já toca Pro Fubuki Fubuki vem pela lateral Vamos deixando Todo mundo pra trás E vamos tentar Fazer nossa técnica O nascimento The Bird Essa técnica é muito da hora Burai Rando Mãos solitárias E é gol Não segura o chute Um para os espartanos De Danilo Rodrigues Zero para a marionete Sombrias do Rodrigo Bertunes 1 a 0 aos 18 No primeiro tempo Hiroto rouba a bola Vamos fazer a bola girar Lá do outro lado A bola vai chegar No brasileiro Ronidio Que já deixa Fidil pra trás E vamos tentar carregar Nosso chute Samba Strike Samba Direto pro Rodal Burai Rando E defendeu E o goleiro defende E tenta uma contra-ataque Pro Hakuryu No meio de campo George tá ali Pra disputar a bola E perde a disputa Pro Hakuryu Speedwap A bola chegou pro Fidil Fidil tenta carregar Opa Agora a gente já não pode Mais fazer muita coisa ali Espada de Odin Vamos de alta-vontagem Espada de Odin Versus alta-vontagem Quem vai se dar melhor E defende Zagomel Defende o chute E a bola cai no pé Do So Meoka Que já vem buscar a bola Aqui Antes do meio de campo E é desarmado Pelo Enduqueno Caramba Tá impedido Tá impedido 1x0 O jogo segue sofrido E vamos fazer a bola Chegar no Ronidio Ronidio pro Hiroto Hiroto Toca a bola Pra Endigaki Vem aqui Pra lateral Ai caramba Pra que eu fui voltar Vem Fubuki Recompara a bola Aí Já tem Da Mago Do Zag Não me dica Pro Namikawa Namikawa Toca pro Enduqueno Mas a gente ainda tem Uma Defesa bem sólida Vem Então Não vai não Someu Cacabola E Someu Que já vai carregando O seu chute No meio de campo Já vamos deixando Todo mundo pra trás Fubuki Dragão congelante E o dragão congelante Vai ser barrado Pelo chute Pelo A técnica Do Teres Defesa Gaia E uma Técnica Combinada Com a outra Faz o chute Do Do Someu Ficar Nas mãos Do goleiro Mas Hiroto Tá ali E não Vamos dar Boi Queda Celestial De novo Vamos Vamos colocar Pressão No goleiro Mão solitária Versus Queda Celestial E Defende Novamente O chute E a bola Chega No meio De campo Namikawa Que vai deixando Todo mundo Pra trás Infelizmente A gente vai CTP Aqui Não tem Ninguém Que o TP Carregado Boa Zagomel Bola Chega no meio De campo Hiroto Recebe a bola Já toca a bola Lá na lateral Boa Faz a bola Girar Ai Cara A gente é Desarmado Mas A nossa Zaga Tá bem Posta Hiroto Toca a bola Pro George Que recebe Edgar Edgar Vem pela lateral Deixando todo mundo Pra trás E pega Nossa Excalibu Vamos mandar Excalibu Direto Pro goleiro Rudal Mão Solitária E defende A técnica Do Edgar Novamente Defende A bola Vai chegando No meio De campo Chuca a bola Endokeno Recebe Endokeno Carregou Seu chute Golpe Megaton E o golpe Megaton Vem do meio De campo Eu vou usar Nossa level 2 Eu creio Que seja O suficiente Para defender O golpe Megaton Alta Aí uma Dila Elétrica E a gente Defende E está Preto Acabar O primeiro Tempo Roninjo Recebe A bola Pela Lateral Já vou Deixando Todo mundo Pra trás Vamos Tentar Carregar Nosso Chute Samba Power Power Spickler Falta 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 Menos De um Minuto Para Acabar O primeiro Tempo Da Partida E a gente Arrouba A bola Somelka Recebe Vai deixando Todo mundo Para trás Edgar Recebe Somelka Novamente Toca a bola Para o Hiroto Mas é desarmado No meio De campo Namikawa E a gente Toca a bola Para o Hirotinho E vamos Tentar Aqui Meteoro Cortante Rio Sem Bledo Meteoro Cortante Direto Para o gol Do Rio Dao E É Gol Três Para os Espartanos Do Danilo Rodrigues Zero Para a Marionete Sombria Três A zero Hakuri O Cabola Acaba O primeiro Tempo E o jogo Segue Três A zero No primeiro Tempo Vamos Aqui Para o Segundo Tempo Vamos Ver Quem As nossas Opções De Substituição Temos Aqui O Genda Temos O Hanzo E o Hiroshi Que são Tudo Defensores Mas Tá Eu Creio Que não Seja Necessário Fazer Uma Troca Aqui Na Na Nossa Defesa Porque Nossa Defesa Tá Bem Sólida Aqui E Nosso Goleiro Também Não Tomamos Nenhum Gol Então Acho Que tá Bem Legal Do jeito Que tá Não Vou Fazer A Substituição Vou Deixar O time Do jeito Que tá Ganhando A gente Não Mexe Isso Isso Mais Vamos Vamos Para O segundo Tempo Direto Comece O segundo Tempo Hiro Eita Vamos disputar Aqui com o Namikawa Fubuki Versus Namikawa Namikawa Ganhou Vamos 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 Eita Chuca A bola É Agora A gente Não pode Mais Deixar Usar Técnica Chuva Usar Sua Jogada Combinada Hakuryu Zero Magno E Agora O bicho Vai Pegar Essa Técnica É Bem Forte Vamos Usar Aqui Nossa Alta Voltagem Com Zagomel E É Gol Diminui O Placa Três Para Os Espartanos Um Para Marionete Sombria A Um Minuto Do Segundo Tempo 3 A 1 Velho Mas Não Vai Ficar Assim Não Sumi O Taca A Bola Sumi O Deixa Chu Para Trás Vamos Deixando Todo Mundo Para Trás E O Matador De Dragões E O Teres No Meio De Campo Vai Diminuir A Potência Do Nosso Chute Velho Será Passa Ele Vai Defender Com Power Skickler Defendeu Velho Abusado Coleira Já Toca No Meio Campo Novamente Nami Kauai Desarmado Para Seu Meio Que Já Toca Bola Para Hirotinho Hirotinho Vai Deixando Todo Mundo Para Trás Ivan Eu Ia Chutar Hakuryu Toca Bola Para Endokeno Que Já Toca Bola Para Fidio Fidio Toca Bola Para Fubuki Vamos Nome De Alta Voltade Versus Lobo Lendário Que Vai Se Dar Melhor E É Gol Não Segura O Chute Do Fubuki Três Para Os Espartanos Do Danilo Rodrigues Dois Para Marionete Sombrias Do Rodrigo Bertunes Três A Dois A Os Quatro Do Segundo Tempo Vamos Fazer A Bola Rolar Para Somioca Somioca Já Toca Bola Lá Ed Pega Bola E Vamos Partir Pela Lateral Desarmado Pela Frodi A Frodi Vem Com Tudo Para Contra Ataca A Gita Sem Ninguém Com TP Nem Ele Tá Com TP Chego Se Não Ele Já Tinha Chutado Boa Roninju Tá Na Lateral Vai Deixando Fidel Para Trás E Vamos Tentar Carregar Nosso Chute Aqui Chute Samba Defesa Gaia E Ele Defendeu Com Defesa Gaia Rapaz Chuca Bola Vamos George Boa Mal Chuu Segue Com A bola Vamos Time Vamos Time Eita Boa Contra Ataque Fubuki Fubuki Já Pega A bola Pelo Meio De Campo E Lobo Lendário Lobo Lendário Direto Pro Gol Velho E É Gol Quatro Para Os Espartanos Do Danilo Rodrigues Dois Para Marionette Sobrias Do Rodrigo Bertunes 4 A 2 A Os Nove Do Segundo Tempo A Já Rouba A Bola Aqui Mais Chuu Recupera A Gente Vai Roubar A Bola De No Boa Fubuki Toca Para Hirota Desarmado Pelo Outro Fubuki Chuu No Meio De Campo Deixa Nossos Jogadores Para Trás Ninguém Vai Roubar A Bola Dele Não Vamos Alguém Com TP Aqui Caramba Agora Deu Ruim Black Cash Na 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 Do Zagomel A Técnica Do Chu Velho Caramba Vamos lá Vamos de alta voltagem E a Gol Encosta Novamente No Placar 4 Para Os Espartanos 3 Para Marionete Sombria Hashtag Os Espartanos Ou Hashtag Marionete Sombrias Para Que Vocês Estão Torcendo Rapaziada Comentem Novamente Sou Meu Que Ataca Bola Mas É Desarmado Pelo Chu De Novo Chu Nessa Partida Aqui Tá Complicado Velho Boa Ó Ele Também Tem Técnica Aqui Eu Não Sabia Não Velho Vamos Chutar Ganymedes Proton Na Verdade É Quase Um Kamehameha A Técnica Dele É Um Kamehameha Da Vida Ele Erga A Bola E Dispara Com As Duas Mãos A Bola Nem Passou Pelo Teres É Louco Velho Teres É Brabo Peixes Voadores E lá Vem a Técnica Peixes Voadores Eu Vou Usar Aqui A Nossa Level 2 Armadilha Elétrica Boa E o Zagumel Defende E Diga Recebe A Bola Vamos Partir Para Lateral Já Deixamos Hakuryu Hakuryu Para Trás Yediga Vai Chutar Com Sua Excalibur Mão Solitária E Defende Chute Hilda Defende O chute Já tenta tocar Puxu Mas dessa vez É desarmado E a gente Também é Desarmado Hakuryu Recebe a bola A gente Dá no meio do Hakuryu E rouba a bola dele Velho Roniz Vai interceptar A gente Intercepta A bola Também Vamos tocar Na bola Fubuki Passa No meio Da zaga Ninguém Viu Vem Davao Eterno E é Gol 5 Para Os Espartanos 3 Para Marionete Sombria Aos 17 Do Segundo Tempo O Jogo Segue 5 A 3 Hakuryu Já Vem Aqui Dando No Meio Da Gente Vem Você É Louco Spirit Up Loco Como Isso Vem Roniz Taca Bola Vamos Deixando Todo Mundo Para Trás Chute Samba Chute Samba Com Queda Celestial Deixa O nome Para Essa Jogada Combinada Dos Dois Rapaziada Chute Samba E Queda Celestial Que é Gol 6 Para Os Espartanos Do Danilo Rodrigues 3 Para Marionete Sombrias Do Rodrigo Bertunes 6 A3 Aos 19 Do Segundo Tempo Hakuryu É desarmado Por Hiroto Hiro Que é Ficado Para Trás Lá Vem Chu Ai Caramba Ele vai Chutar Velho Vamos Ah Eu Não posso Zero Magno Alta Voltaje E Gol E Novamente Costa Está no Placa 6 Para Os Espartanos Do Danilo Rodrigues 4 Para Marionete Subia Do Rodrigo Bertunes Caramba O jogo Aqui Está Tenso Velho Esse Meio de Campo Está Muito Legal Velho Vamos De Someuca Vai Deixando Todo Mundo Para Trás Deixas Eita CTP E é Gol 7 Para Os Espartanos 4 Para Marionete Sombria 7 A 4 E Vamos Seguindo Aqui Vamos Seguindo Boa Vai Roubamos A bola Ih Mas Já Tinha Apertado O Botão Antes E a bola Está Chegando Namikawa Namikawa Já Vai Tentando Driblar Todo Mundo A bola Chegando Hakuryu Hakuryu Já Põe No Meio De Campo Puxo Eita Boa Goleirão Ih Apertei Sem querer Para o Escanteio Tira Daí Ai Caramba Fubuki Vai Recuperar A bola Snow Angel Ai Caramba Recuperar Mas Dessa vez Deu Certo Fubuki Fubuki Vai Deixando Todo Mundo Ia Deixando Todo Mundo Para Trás Mas Tem Montanha Ali Terremoto Vamos Hiroto Hiroto Recuperar A bola E vamos Deixando Todo Mundo Aqui Para Atrás Vamos Hiroto Caramba O Louco Olha Onde a bola Foi voltar Na cara Do goleiro A Que mentira Rasengan E o Kazemaru Usa o Rasengan E a bola Vai Vindo Vai Vindo Para Contra Ataquei De gata Ali Para Frustar Os Planos Deles Que a Algo S E Super Elástico Essa técnica Da hora Velho Ai, caramba. Boa. Eita. Nossa, foi um carrinho duplo aqui que a gente deu nos caras. Boa, vamos Fubuki. E a gente vamos deixando todo mundo pra trás. Lobo Leidário. Mão solitária. Defendeu, velho. Olha só. No jogo, segue 7x4. Só o chute do time de lá que tá querendo o jogo, bicho. E acabou. E acaba a partida. Um jogo bem equilibrado. 7x4 para os espartanos do Danilo Rodrigues. 4x4 para a marionete sombria do Rodrigo Bertunes. Parabéns aos dois times. Foi um jogo muito bom e parabéns pra você, Danilo Rodrigues, que se classificou pra próxima fase do Duelo dos Inscritos. Só deixando, quem não lembra, quem não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, é nóis. Fui. Tchau.